A Copa Master reuniu os quatro grandes clubes da capital, Goiânia, Atlético, Vila Nova e Goiás. Na noite da última quarta-feira, a grande final, Vila Nova e Goiás no Estádio Olímpico. O torneio organizado pela Federação Goiana de Futebol teve o apoio das secretarias de esportes, tanto municipal quanto estadual. Para o presidente da FGF, André Pitta, a aceitação da competição foi acima do esperado, o que contribui para possíveis novas edições. Nós fizemos aí, fomos procurados pelas equipes, pela Secretaria Municipal de Esporte, pela Secretaria Estadual de Esporte. Nos juntamos nesse projeto. Era um projeto que nós tínhamos que fazer para fazer bem rápido, porque o Goiás tem uma competição que vai jogar fora. nós tínhamos poucas datas, mas graças a Deus, juntando a força, a vontade de todos, os atletas completamente empenhados, com vontade de participar. Quem sabe passar a pensar nessa competição, fazer parte do calendário e da gente poder ter uma projeção maior nos próximos anos. Apesar do sucesso da Copa Master, André Pitta pensa em melhorias e, quem sabe, até inclusão de mais times numa eventual próxima edição. Nós vamos ter que dar uma melhorada, porque em algumas questões, quem sabe, até trazer outros clubes, às vezes até clube do interior que tem interesse em participar. Temos que profissionalizar, vamos dizer, o termo correto. Dar uma melhorada em algumas questões administrativas, tanto com os clubes, quanto internamente nossa. Vamos trabalhar junto, vamos precisar de ter, continuar contando com o apoio das duas Secretarias de Esporte, tanto estadual quanto municipal. O Álvaro, na municipal secretário, tem dado total apoio. O Henderson também, secretário estadual também. Então, acho que foi uma parceria boa. Quem sabe essa parceria, daqui a pouco, possa evoluir para outras competições também. A final terminou empatada. No tempo normal, o Goiás abriu uma vantagem de 2 a 0, com o Dimba marcando os dois gols. O Vila Nova conseguiu reagir, com Leonardo Manzi de cabeça e Christian em cobrança de pênalti no último lance do jogo. A decisão foi para os pênaltis. O Vila Nova perdeu os dois primeiros e o Goiás teve 100% de aproveitamento. Com isso, a equipe esmeraldina levantou o troféu. Leonardo Valença, capitão do Vila Nova, aprovou a iniciativa das Secretarias de Esportes e também da Federação Goiana de Futebol. É, eu acho que eles estão de parabéns, sabe? Eu acho que foi muito bem organizado. Eu acho que é um incentivo isso. Eu acho que é uma pena que a gente não pode ter, por exemplo, uns portões abertos para o público assistir. Eu acho que seria muito agradável. Mas eu acho que vai chegar esse momento. Mas a Secretaria está de parabéns, a Federação também está de parabéns. Eu acho que foi uma bela iniciativa. É inevitável que passe um filme pela cabeça. Voltar a campo marca quem já fez história com a camisa de seu clube. E com Leonardo Valença, não foi diferente. É, passa, né? Não tem como, né? Eu parei de jogar em 2005. Ainda joguei aqui pelo Atlético do Aniense. Mas eu praticamente já tinha parado de jogar quando voltei. Então, assim, já vai muitos anos. É lógico que para a gente, assim, para mim particularmente, Eu acho que para todo mundo é um motivo de muito orgulho, né? A gente tem um carinho especial pelo Vila. Não é um esforço que a gente faz para vestir a camisa do Vila, representar o Vila Nova. Então, esse momento para nós também, depois de tantos anos, ele se torna um momento também muito agradável, né? Muito particular. Pelo lado esmeraldino, após a conquista do título, Dimba falou o motivo de ter usado a camisa número 31 e celebrou a competição, além do reencontro com os amigos. Não, realmente, eu acho que, se vocês prestarem atenção, o número da camisa que eu escolhi, 31. E 31 não é à toa, porque com 31 gols eu fui artilheiro pelo Goiás do Campeonato Brasileiro. Então, as coisas a gente vai escolhendo para que dê certo. E, graças a Deus, foi muito bom rever os amigos, né? Rever esse pessoal que é bacana. Tivemos várias histórias no passado. E esse reencontro foi muito bom, porque nós conseguimos contar até aquelas que não poderiam contar no momento, né? Então, eu estou bastante feliz, bastante satisfeito. E espero que os organizadores continuem fazendo, né? Coloquem uma data anual para que as equipes se preparem melhor. E, consequentemente, obviamente, a gente vai ter um espetáculo mais disputado ainda. Se Dimba relembrou os velhos tempos fazendo gols, como antigamente, o lateral direito, Vitor, não deixou por menos. Com um fôlego invejável, contribuiu para a conquista do título esmeraldino. Pois é, realmente, eu parei de jogar dois anos já, né? Daqui a sete dias, faz exatamente dois anos que eu fiz meu último jogo, né? E totalmente feliz, né? Por ter jogado até os 37 anos. Eu tenho consciência que poderia jogar um pouco mais, mas aí eu resolvi parar. Tenho filhos para cuidar, tenho esposa para dar um pouco mais de atenção, né? Ficar mais próximo deles. Tirei um pouco de tempo para ficar próximo deles, levar ele na escola, levar ele no futebol, fazer coisas que realmente antes eu não fazia, né? Não tinha tempo. Então, hoje, eu sou totalmente feliz pelo que eu fiz no futebol, pelo que eu conquistei no futebol. Você é realizado, né, Vitor? Sou totalmente feliz, né, pelo que eu fiz. E um garoto saindo lá no interior do Alagoas, numa rua que tinha apenas dez casas, e chegar onde eu cheguei, então não é para qualquer um, não é fácil. E hoje, mesmo que não seja profissional, eu estava vestindo a camisa do Goiás, então é uma sensação incrível. E feliz demais, né, por estar reencontrando os velhos adversários, né? E o principal de tudo, os velhos companheiros, né? O goleiro Kleber Guerra defendeu um pênalti e após a conquista do título, não desgrudou do troféu, que, segundo ele, é considerado, sim, como mais uma conquista em sua carreira. Ah, para mim, é um prazer, né, inenarrável, porque a gente voltar a jogar, né, reencontrar todos os amigos, e ainda ter o prazer de ir para uma decisão nos pênaltis, privilégio de defender um pênalti, um para fora, outro passando perto, tudo, né, isso daí é uma satisfação muito grande em conseguir ajudar os companheiros, né, dentro do campo, um jogo muito disputado, né, valorizou muito Vila Nova, acho que nós saímos vencedores, mas dentro do campo a gente viu que todos são vencedores, eu acho que não só Goiás e Vila, mas também Atlético, Goiânia, eu queria parabenizar todos os jogadores que participaram desse torneio, dessa Copa Master, porque a gente viu dentro do campo a dedicação total. Eu terminei o jogo ali, já com a perna direita arrastando, vi Léo Manzi também, o Léo Valença, vários jogadores do Kaká, deu a vida, né, o Romerito ali capengando, né, perdemos vários jogadores, o Vila também perdeu durante essa Copa, então isso daí é a demonstração do amor que esses jogadores possuem pela camisa que vestem, né, eu estava conversando agora com o André Pita, presidente da federação, parabenizando pela organização também dessa Copa Master, que foi muito bom, né, a gente viu aí, acho que era a última geração que tem esse vínculo real com os clubes, né, são jogadores que realmente amam a camisa que vestem, tem um vínculo, né, com esses clubes, isso daí ficou demonstrado dentro do campo, não só eu com o Goiás, os atletas todos, né, com os seus clubes, isso ficou demonstrado, então isso daí é muito bom, espero que essa iniciativa se repita, foi demonstrado aí pela audiência que teve, pela cobertura de todos vocês, né, a imprensa cobriu aí de uma maneira ímpar, e a gente espera que a gente possa dar continuidade, então mais feliz ainda por ter conquistado mais um título com o Goiás, pra mim o oitavo título, que eu vou contar na minha história aí, como Master, mas é o oitavo título, e muito feliz e privilegiado de poder defender uma penalidade na final. e muito feliz e 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 feliz